Música Sofia, fala pra gente qual é a surpresa. Bom, vamos lá. Eu confesso que é uma surpresa muito legal. Quando eu descobri que vocês dois irão vir me visitar, eu logo liguei pro tio Anderson da Na Rua Sem Wi-Fi. Porque, sério, gente, ele faz cada brincadeira maravilhosa. Tem carrinho de rolimã. Conta mais, tio. Fala, galera. Tudo bem? É muito legal estar com essa nova geração aqui. O Na Rua Sem Wi-Fi, ele é o resgate das antigas brincadeiras. Que é o quê? O pai, a mãe, a avó mostrar essas brincadeiras pra eles. Eu fico muito contente quando a nova geração quer participar. A gente tem peão, bolinha de gude, bate-bate. Trouxemos aqui uns carrinhos de rolimã pra eles descerem. Vocês gostaram? Não foi bem legal? Muito! Legal. E tem muitas brincadeiras. Então, se a gente tem que resgatar isso pra tirar um pouco a molecada agora do celular, tenham certeza, eles querem. Precisa o pai, a mãe, você que tá em casa aqui, brincou dessas brincadeiras, também incentivar a nova geração pra participar. E você, Milena? Gostou das brincadeiras? Se eu gostei, eu amei. Foi super divertido. Já está sendo super divertido. Sério, muito obrigada, tio. Eu nunca andei de caminho de rolimã, então foi a minha primeira vez. Eu amei muito, muito mesmo. Fiquei muito surpreendida como que anda. Tem uns ferrinhos, pessoal, que tem que abaixar e levantar para frear. Então, é muito divertido. Pessoal, já que a gente tá aqui na rua, tá sem Wi-Fi, vamos brincar? Bora! Pessoal, já que a gente tá aqui na rua, tá sem Wi-Fi. Pessoal, já que a gente tá aqui na rua, tá sem Wi-Fi. Gente, depois de brincar bastante, a gente aqui tá descansando um pouquinho. E eu quero agradecer ao tio, que nos trouxe aqui vários brinquedos e várias brincadeiras da na rua, sem Wi-Fi. Tio, muito obrigado. Obrigado de coração. Eu adorei bastante o carrinho de rolimã. Bom, eu sempre tô contente de estar com a galera nova, a nova geração, pra mostrar as brincadeiras. Quem quiser conhecer mais, temos Instagram, Facebook e YouTube. A ideia do Na Rua Sem Wi-Fi é exatamente unir as famílias, como a gente uniu aqui, e mostrar essas antigas brincadeiras, que eu tenho certeza que a nova geração aqui já aprova, que gosta muito. E parabéns, você foi muito bem no rolimã pela primeira vez, né? Obrigado, tio. Foi o senhor que ensinou, né? E Sofia, o que você achou desse dia? Bom, eu me diverti muito. Foi muito legal brincar com vocês. Obrigada por virem, por aceitarem meu convite. Ai, eu me diverti muito, ainda mais que eu estive maravilhoso, que nos proporcionou essas brincadeiras maravilhosas. E teve até a competição, né? Foi uma competição, no caso, uma disputa entre os nossos pais. Deu certo, graças a Deus, e foi muito legal. A gente se divertiu bastante. E você, Milena? Olha! Olha, eu amei muito, muito mesmo. Foi super divertido. Tio, muito obrigada por ter trago esses brinquedos, igual o Igor falou. A gente se divertiu muito com esses brinquedos. Eu, pelo menos, com esses brinquedos que eu não conhecia antes. E me diverti com tantas coisas. Muito obrigada, Sofia, por ter me convidado. Convidado o Igor. Eu amei, pessoal. E você também pode brincar. Sem ficar no celular dentro de casa, você pode sair e brincar com o carro de animal, com suas próprias coisas. Isso aí, pessoal. Sofia, obrigado pelo convite. Obrigada, Tio. Foi incrível. E é por isso que eu quero falar pra vocês de entrarem nas redes sociais e na rua sem Wi-Fi. É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Então já aproveita, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho e tchau! 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 Tchau!